Fala pessoal, beleza? Deixa eu tirar o som aqui. Eu fiz essa ferramentinha aqui, ó, para testar a bobina do ventilador. Vamos supor assim, você vai lá, troca o protetor térmico do ventilador e você monta ele e o ventilador não roda, entendeu? Significa que a bobina do capacitor está queimada. Só que com essa ferramenta, você já adianta o lado. Na hora que você trocar o protetor térmico e você ligar o ventilador na série, é só enfiar aquela ferramenta lá, essa ferramenta. E se esse motor do ventiladorzinho do micro-ondas rodar, significa que a bobina está boa, né? Que você já pode montar tranquilamente. Agora, se não rodar, meu amigo, a bobina está queimada. Nem adianta montar o ventilador. Aí, ó, eu fiz com o mancalzinho aqui, ó. Esse é o mancal de trás do motorzinho e esse daqui é o mancal da frente, ó. Esse daqui é uns encostos para encaixar certinho e centralizar o mancalzinho que eu cortei com a minha retífica aqui, ó. Vamos testar? É, eu acho que funcionou, rapaziada. Vamos lá, vou ligar. Funcionou, vamos ver se dá para ver aí. Olha lá. Funcionou. Vou tentar dar um zoom. Vamos ver. Vamos lá. Ah, ah. 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 Funcionou. 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 Funcionou.